Olá, vamos às principais notícias da manhã desta quarta-feira. O Reino Unido entregou hoje ao Conselho Europeu a carta que dá início formalmente ao processo de saída da União Europeia. Essa é a primeira vez que um país pede para deixar o bloco. O afastamento deve acontecer efetivamente em dois anos, depois que o Reino Unido negociar com os outros 27 integrantes da União Europeia. Aqui no Brasil, a Polícia Federal realizou uma operação contra pagamento de propina no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Cinco dos sete conselheiros do tribunal foram alvos de prisão temporária. O presidente da Assembleia Legislativa, Jorge Pisciani, do PMDB, foi conduzido coercitivamente para depor. Segundo as investigações, os conselheiros são suspeitos de integrar um esquema de pagamento de propina que pode ter desviado dinheiro de contratos com órgãos públicos. E hoje, às 23h59, o sinal analógico da TV aberta vai ser desligado na cidade de São Paulo e em 38 municípios da região metropolitana. Se quiser continuar assistindo a televisão, é preciso instalar o conversor e a antena digital. A expectativa do governo é que até 2023 a TV digital esteja disponível em todas as casas do país. Acompanhe essas e outras notícias em veja.com. A gente se encontra no Estúdio Veja, que começa às 6h da tarde. Até lá!